Olá, tudo bom e você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como desativar o WP-Chrome do seu WordPress na hospedagem do Oxyhost. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para tapar os nossos tutoriais. Então a primeira coisa que a gente quer fazer é acessar o gerenciador de arquivos da hospedagem. Caso você não saiba como fazer isso, basta estar assistindo o tutorial que está aí na descrição. E já dentro do gerenciador de arquivos, a gente precisa acessar a pasta onde está a instalação do nosso WordPress. No meu caso aqui eu vou pegar o domínio principal, então vou acessar o domínio principal. Porém, no seu caso, se for um domínio secundário, um domínio adicional ou um subdomínio, basta entrar na pasta com o nome do domínio ou subdomínio. Então no meu caso, como é o domínio principal, nós vamos acessar a pasta com o nome de public__html. Então basta acessar e já dentro da pasta do WordPress, onde o WordPress está instalado, vai mostrar todos os arquivos de WordPress. Então aqui tem as pastas do WordPress, wp-admin, contents includes, tem os arquivos. E o arquivo que a gente vai estar acessando é o arquivo com o nome de wp-config.php. Então é esse arquivo aqui, o wp-config.php, que é o arquivo de configuração. Então config de configuração, e é aqui que a gente vai estar adicionando um código só que vai desativar o wp-chrome do WordPress. Então simplesmente vamos clicar com o botão esquerdo para selecionar, clicar com o botão direito e clicar na opção edit para abrir o editor do arquivo. Prontinho, agora com o editor do arquivo a gente vai ter que adicionar apenas uma linha de código. Para isso eu já deixei essa linha de código separado lá no blog do host2b. Então basta acessar essa postagem, que está com o link aí na descrição, e vai ter um código aqui de duas linhas. A primeira linha é apenas um comentário para a gente saber do que se trata o código. E abaixo é o código que é o define-disable-wp-chrome-true. Então é para definir que o wp-chrome vai estar desativado como verdadeiro. Então se for falso, wp-config fica ativo. Se for verdadeiro, wp-config fica desativo. Então simplesmente vamos selecionar as duas linhas, dar um ctrl-c para copiar. Vim no editor, vim aqui onde está a primeira linha, onde está o código do PHP. Dá um enter, e na linha 2 nós vamos dar um ctrl-v para colar. Então eu sempre recomendo colocar as opções de define já no começo do script. Porque se a gente colocar em outros lugares, talvez dê algum erro. Então vamos deixar no começo que já é para funcionar perfeitamente. E por fim, a última coisa que a gente precisa fazer, é estar clicando na opção salvar alterações. E prontinho, agora o wp-chrome já foi desativado corretamente no seu WordPress. Caso você quiser, você pode configurar um cron para ativar o wp-chrome em algumas horas específicas de um dia, uma vez por dia. Mas aí já é configuração de cron da hospedagem e não na parte de desativar. Então nesse tutorial você aprendeu como desativar o wp-chrome do seu WordPress. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!